Ooooooooh, Miquel! Quer bolo? Quer bolo, tipo? Tá com medo do celular. Olha lá, olha a medrosa. Tá, aê. Pronto. Olha a bagunça que tá aí hoje, galera. Hoje nós vamos dar um talento nesse aqui tudo, hein? Bora trazer as carpas aí pra cima. E aí, galera, como é que tá vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Opa! Pra você que não conhece, seja bem-vindo. Esse é o canal de aquarismo que faz de tudo e mais um pouco. E eu sou o Saladinha. Hoje a gente começa aqui, ó, dando mais uma continuidade na nossa impermeabilização. Hoje eu mostro pra vocês o que a gente vai fazer nesse lago pra até sexta-feira a gente trazer as carpas aqui de novo no nosso Lago Jumbo. E vocês acompanhem aí, porque nesse vídeo tem altas dicas de impermeabilização e o que você vai ter que fazer após a impermeabilização, beleza? Hoje ainda, se Deus quiser, a gente começa aqui, ó, trazendo a água aqui pra cima e até sexta-feira, se Deus quiser, hoje é terça, até sexta-feira, na data de publicação desse vídeo, as carpas já vão estar todas aqui. Bora lá! Vem comigo, menininho! Vem comigo, menininha! Bora! Pra vocês que não assistiram o outro vídeo, o que aconteceu nesse tanque? Esse tanque deu um vazamento. A gente levou as carpas húngaras lá pra baixo, aquelas pequenininhas, e aí depois que eu voltei a água aqui, o lago deu vazamento. O que que aconteceu? Pra você que não entendeu o outro vídeo, tá vendo aqui, ó? Esse buraquinho aqui, ó, essa panela. E já já eu vou explicar pra vocês o que que é esse branco aqui. Isso aqui, galera, a gente bateu com o martelo e colocou cimento e depois o impermeabilizante aqui. Depois a gente passou no lago todo o impermeabilizante. Esse branco aqui, galera, é o branco, é uma nata que solta aí do cicatop. Então essa nata branca, esse leite que sai da parede ou do chão, aonde você passar o impermeabilizante, tem que tirar. Por quê? Porque como é um produto tóxico, ele tem que ser lavado. Certo, galera? E sendo um produto tóxico, ele não vai fazer um bem pro peixe, né? Então esse produto tem que ser lavado depois de aplicado, tá bom? Então é isso aí, menininho. É isso que eu queria falar pra vocês também. Tá vendo essa nata aí, ó? A gente lavou toda a parede ontem. Hoje a gente vai lavar de novo e depois a gente vai retornar essa água aqui. E depois que você colocar água no tanque, o que você vai ter que fazer? Deixar o tanque fazendo uma ciclagem, ok, galera? Então você vai ciclar essa água e o peixe não vai sentir depois que você soltar ele aqui, ok? Aí, ó, tá aqui desse lado o nosso caninho de descarte. A gente colocou também, já tá seco, bem seco o cimento. Então tá aí, topzera. Voltando a água aqui agora, mas antes a gente vai dar mais uma lavada nas paredes e vocês acompanhem aí. Vamos começar a lavar aqui então, ó. Tirando aí toda essa nata branca. Tá vendo como que faz essa espuma aí, ó? Ó, então lavando aqui pela terceira vez já. Depois a gente vai colocar a água lá do tanque 1 aqui de volta. A água vai vir um pouco verde porque lá já tem mais de semana que não tá acontecendo filtragem. Tá bom, galera? Olha o Tid aí. Tem que fazer isso. Olha só a nata que tá saindo, ó. Lavar pelo menos três vezes a parede do tanque pra não te dar problema. Ok? A gente vai voltar aqui também as pedras, tudo hoje. As pedras de decoração. Olha a nata branca aí, galera. Tá vendo, ó? Isso aqui você tem que tirar. Porque senão... O que que acontece? É, se você colocar a água aqui e já colocar os peixes dentro. Isso aqui como ele é tóxico, ele vai matar seus peixes, tá bom? Então já fica a dica pra vocês aí. Olha aí, ó. Olha o leite saindo, tá vendo? É o excesso no caso, né? Depois a gente vai ver também, galera. Quantos dias vai demorar pra gente clarear essa água. Como eu vou tá trazendo aqui uma água escura. A água que tava aqui, né? Ficou uma semana aqui sem filtragem. Como eu falei pra vocês. E agora tá mais uma semana lá no tanque 1 sem filtragem também. Então ela não tá com a coloração cristalina, tá bom? Então eu vou trazer aqui essa água toda de volta. E vou mostrar pra vocês também a quantidade de dias pra gente deixar ela cristalina. Usando o filtro UV da Cubos. E também a bomba de 20 mil litros da Oceantec. Tiramos aí toda a nata que tinha na parede. E agora a gente vai fazer aqui um teste no nosso descarte. Tá vendo? Tem esse pouquinho de água ali, ó. E é só a gente abrir esse registro aqui pra gente ver se funciona. Vamos lá. Registro aberto. E olha aí, galera. Sem sofrimento, meus menininhos. Esse registro aqui, pra quem tá chegando agora, a gente colocou ele. Porque toda vez que a gente ia secar esse tanque, a gente tinha que tirar esse restante de água que tá aqui no balde. Pegar na canequinha e tal. E dava um trabalho danado. Então tá aí agora, ó. Registro de descarte no Lago do Saladinho. Mais uma etapa concluída. E olha só, galera. Onde que a gente tá aqui, ó. No tanque 1. Jogando a água de volta, então, lá pro Lago Jumbo. Usando, então, essa bomba da Oceantec, que eu já falei pra vocês, de 20 mil litros hora. E essa mangueira de 3 quartos. Com o adaptador. Correto? Agora, galera, é o seguinte. É um desafio. Por quê? Daqui, ela tem 1 metro de profundidade. E até chegar lá em cima, ela vai dar mais ou menos uns 4 metros e meio de altura. E mais 50 metros daqui, até lá no Lago Jumbo. Então vamos ver. Será que vai, menininho? Eu não mostrei pra vocês no outro vídeo. Mas, fique tranquilo que vai, galera. Olha aí. Funcionando. E eu tive que fazer uma adaptação, como vocês acompanharam o outro vídeo. Essa mangueira, ela é muito curta. Ela não chega lá. Daqui, lá, dá 50 metros. E a gente fez uma adaptação. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Aí a mangueira vem de lá. Ela passa por aqui, ó. Passa aqui na beira da piscina. Sobe ali no muro. A emenda que eu fiz aí, ó. Tá vendo aí, galera? Olha aí. Vamos ver agora. E vamos ver se a chuva vai deixar nós fazer esse trabalho, hein, galera. Tá vindo chuva aí, ó. Vamos ver. Mas se chover, galera, vai ser bom porque eu economizo mais água ainda. Porque o telhado da casa aí, ele pega toda a água e joga pro lago. Lá nos lagos lá de baixo e também no lago lá de cima. Então, economiza muita água quando chove. Ela pega ali e vem pra cá e já tá caindo aqui no lago, ó. Como eu disse pra vocês, a água vinha um pouquinho verde porque a água lá de baixo tá verde. E a gente vai fazer um teste aí, galera, pra ver quanto tempo vai demorar depois pra gente deixar cristalino esse tanque aqui. Enquanto isso, eu vou colocar de volta as pedras de decoração, né? Tem umas aqui também, ó. Então, vamos colocar tudo no lago de novo. Fazendo aí as loquinhas dos cascudos, né? Porque eu tenho um cascudo fêmea aqui que vai desovar logo, logo nesse tanque. E depois eu venho atualizando pra vocês aí, galera. Se der certo, essa desova, eu atualizo pra vocês. Tá bom? Então, tanque impermeabilizado, tudo certinho. Beleza? Voltando a água no tanque agora. E já já a gente traz as carpas aí, daqui uns três dias. Eu falo daqui três dias, galera, por quê? Essa água, ela já tem uma ciclagem. Ela já tem uma biologia formada nela. Se acontecesse isso aqui na cidade, por exemplo, que você tivesse que colocar uma água de rua, água com cloro, a gente aconselha a fazer essa ciclagem com 15 dias, beleza? 15 dias, no mínimo, pra evaporar o cloro e também voltar à biologia normal da água. Acabei de colocar a mangueira lá, mostrei pra vocês que ia chover e olha só o que que tá acontecendo aqui, ó. Já tá chovendo uma chuva de bênção, hein, galera? É mole, menininho? Logo, logo vai encher o nosso baguete com água da chuva e eu já acabo economizando água também, né, galera? Bem aqui, ó, tem dois canos ali, tá vendo? Esses canos aí, logo, logo ele começa a cair água do telhado e já já eu mostro ali pra vocês, pra vocês verem que benção. Aô, menininho! Eu vou botar aquelas pedras ali na chuva mesmo. E eu vou fazer um time-lapse agora pra vocês também e vocês acompanham que vocês gostam do time-lapse do saladinha, né? Então hoje vocês vão ver o saladinha tomando chuva, colocando aí as pedras de novo. Porque se ficar com muita água no tanque, depois é ruim pra gente acertar as pedras. E a nossa decoração pronta de novo. Olha aí que topzera. Tá aí, meus menininhos. É só encher o tanque agora, aguardar mais uns três dias e voltar as carpas pra cá. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês que eu falei aqui, ó. Tá aqui, galera, ó. Esses dois canos aqui que vêm do telhado. Olha aí que topzera. Tá vendo, galera? Agora vai encher o lago mais rápido, né? Bora lá, meus menininhos! Ali a gente tá usando, então, a bomba de 20 mil litros hora. Pra chegar essa água até aqui, o controlador tá no último lá. Na última regulagem, né? De vazão. Então, eu acredito que deve estar vindo ali, ó. Pela altura e pela distância que tem de lá até aqui. Eu acredito que deve estar vindo ali uns 4 mil litros de água. Esse tanque é um tanque de 18 mil. Eu acredito que vai demorar aí umas 4 horas pra gente encher. Se continuar essa chuvinha maravilhosa aí, ó. Eu acredito que daqui 3 horas esse tanque tá pra boca d'água. Se Deus quiser, né, galera? E já já eu volto mostrando pra vocês, então, a soltura das bocudas. Mas antes, eu vou colocar o sistema pra funcionar, fazer uma filtragem. E aí a gente vai ver se a gente consegue dar uma clareadinha nessa água daqui uns 3 dias. E eu volto soltando, então, as bocudas aí. Enquanto isso, faz também, né, uma nova biologia nas paredes do tanque. Tá bom? E eu volto já já. Pra mim vai demorar um pouquinho, mas pra vocês vai ser assim, ó. Rapidinho. Tá vendo aí, galera? Como que é rapidinho? Olha aí pra vocês verem como que tá o tanque já. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo lá embaixo agora. Agora, menino. E a chuva ajudou bastante também, hein, galera? Estou vendo bastante hoje à noite. A gente conseguiu bastante água. A gente economizou muita água. E eu vou mostrar pra vocês lá embaixo agora o que a gente tá fazendo lá no tanque 1. Esse tanque é o tanque de 25 mil litros? Pra vocês que me acompanham, já sabem, né? Então a gente já tá mandando essa água aqui, ó. O restante que ficou aqui. A gente colocou 18 mil. Tinha mais um pouco. Então, esses 18 mil subiu de novo e agora a gente já tá jogando lá, ó. Lá no tanque 7. O tanque 7 a gente vai polvoar ele também. Com as tilápias gift. As tilápias que estão aqui nesse tanque aqui, ó. Que ficou a levininha, galera. Nossa, que coisa mais linda que tá. E aí eu ia falar pra vocês aí, né? Aliás, eu falei pra vocês que a gente não ia polvoar mais de tilápias gift. Mas eu tenho uns alevinos ali, galera. Não é assexado. Mas esse ano ainda vai me salvar. Já desliguei a bomba. Já dá pra gente entrar dentro do tanque. Eu vou levar as carpas húngara, os cascudos e depois as carpas koi por último. Cadê as bitelas do pai? Cadê as bitelas do pai? Olha. Cadê as bitelas do pai? Vai ir nervosa. Eu tô nervosa, hein, amor? E é linda essa. Linda demais. Vou tirar todas as umas. Depois eu tirar as duas. Falta uma. Cadê a outra? Você tá vendo, velho? Aqui, ó. Tá no cantinho aqui, ó. A água tá verde, né? Tá. Ficou. Vou tirar a água. Vou tirar a água do carro lá, também. Vou tirar a água um pouquinho ali. Quanto será? De quilo que tá essa daí, hein? Essa que você tá pegando. Não a outra. Eu acho que faz dois quilos, não tá? Tá, daí tá lá. Olha que coisa linda, né? Olha. Olha a filapinha pequena, eu vou tirar ela. Olha a coloração, que coisa linda. Linda, né? Olha, isso aqui dá uns dois quilos e pouco. Olha. Isso aqui dá uns três quilos. Oh my. Olha a caixa filapinha. Um dourado fluorescente. É. Vou tirar essa filapa aqui, senão ela vai ficar lá no tanque e aí vai dar trabalho lá. E aí, pequena. Ó. No seu habitatinho de novo. Não há menos, menininho. Cortando as brutas aí, ó. Vai lá. Uma. Ó. Legalinho. Ó, ó. Vai, pequena. Vai, pequena. Olha lá. Ó. Aí os bitelos, ó. Deixa eu soltar um por um. Como é que você vai soltar um por um? Assim, ó. Assim, ó. Olha. Gosto. Olha que lindo. Vai mexer no fundo aí. E comer as algas, vai. Olha, menina. Olha a tilapaiada aí também. Depois eu vou dar uma separada. Tem muita tilapinha aqui. Olha aí, galera. Que coisa mais linda, hein? Top, 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 top. Tem que separar depois, não vai ter jeito. Vai ter que separar depois. Tem que separar depois. Banho, vai tomar um banho. É uma horinha ali pra dar um banho. Olha lá, gente. O lado de bitela. Aclimatação também, galera. A mesma coisa, tá? Como é a água lá de baixo. A gente já verificou a temperatura da água. Tá a mesma coisa. Então não tem problema de soltar sem aclimatar. Tá bom? Vamos lá, os bitela. E pra quem tá perguntando aí. Saladinha, por que que o lago tá gordo em saladinha? Desse jeito. Galera, pra vocês que chegaram agora aí. Vamos ver o seguinte aqui, ó. A gente fez uma manutenção nesse tanque. Jogou toda essa água lá pra baixo. E essa água ficou lá uma semana sem filtragem. Só fazendo oxigenação. E pra aproveitamento de água, a gente jogou essa água aqui de volta. Daqui uma semana, vocês voltam aqui no canal. Pra vocês darem uma olhada, porque a gente vai atualizar isso aqui pra vocês. A gente tá usando o filtro ultravioleta da Cubos aqui. A gente vai clarear essa água com sete dias. E vocês acompanham aí no próximo vídeo, tá bom, galera? Então eu vou deixar aqui um card pra vocês aqui nesse cantinho. Pra vocês acompanhar também lá. O conserto que a gente fez nesse lago aqui. O vazamento que tava dando. Pra você que não viu o vídeo. Clica aqui nesse cantinho e vai lá assistir o vídeo. Bora lá. Eu fico aqui soltando as brutas. E vocês ficam aí em casa todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Saladinha tá um pouco cansada, hein? Cansou, né? Não, pode ser, né? Quase não. Vamos lá. Filma aí, mano. Olha que coisa linda aí, galera. Eu vou falar pra vocês. É muito gosto demais da canta, né, mano? Olha lá. Olha aí, galera. Olha que coisa. Vai, sua barriguinha. Que linda, né? Lindo. Aí ela vai desovar. Você viu a barriguinha dela? Olha aí. E aí Olha aí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto